A Prefeitura deve definir nos próximos dias quais as empresas que devem participar da decoração de Natal de Londrina. Uma reunião foi realizada em Curitiba ontem e os contratos devem ser assinados nas próximas semanas. Silvano Brito com todos os detalhes pra gente. Cid, o prazo foi prorrogado então até o dia 10 de outubro para as empresas oferecerem propostas, né? E tem novidades aí. O presidente da CODEL, Alex Canziani, voltou de Curitiba ontem. Presidente, tem novidades para o Natal de Londrina? Olha, nós estamos trabalhando com muita dedicação. Ainda há pouco fizemos mais uma reunião com a Sil para que a gente possa estar trabalhando para que esse Natal seja o melhor Natal da história de Londrina. E já deu frutos à lei do Comemoro Londrina, que é exatamente a lei que dá oportunidade para que empresas e também pessoas físicas possam adotar espaços para poder fazer a decoração de Natal. E a primeira empresa que já colocou a sua proposta é a Coca Mar, uma cooperativa que coloca então 125 mil reais e várias ornamentações que vão ter na cidade de Londrina. Então, deixar nossa gratidão à Coca Mar. O próprio Shopping Aurora também está entregando a sua proposta, que vai fazer toda a decoração da rua na frente ali do Shopping Aurora. Temos outras empresas também já participando também. Então, a nossa expectativa é que haja realmente a participação de várias empresas da nossa cidade e fora da cidade, apoiando o nosso Natal. Então, a gente deve ter uma cidade muito mais decorada que no ano passado. A Prefeitura vai investir e também as empresas vão ali bancar essa decoração. Qual que é o investimento previsto do município? Olha, a nossa expectativa é que o município vá colocar 4 milhões de reais. O ano passado colocou 5 milhões e meio. Mas pode isso aumentar ainda dependendo da arrecadação da feira. Mas nós estamos buscando parceiros como a própria Secretaria do Turismo já vai aportar um recurso. Em Itaipu, nós temos um projeto também com Itaipu falando. Nós temos através da Lei Rouanet, nós estamos viabilizando e fomos a Curitiba para poder falar com áreas, empresas, para poder aportar também recursos para a decoração do Natal lá no Calçadão, através da Lei Rouanet. Então, a nossa expectativa é que, apesar de ter diminuído o valor da Prefeitura, que a gente consiga colocar mais ainda nesse Natal, através da parceria com as empresas. E o que a gente deve ter de novidade? Tem aquelas decorações nas rotatórias, iluminação por toda a cidade, tanto na região central quanto em outras regiões, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. E o Lago 2, a árvore do Lago 2, que o ano passado teve aquela passarela de um lado para o outro aqui. Esse ano, o que a gente pode esperar? Olha, nós teremos também, e isso deve ser lançado o edital por parte da Secretaria de Gestão, provavelmente amanhã já, para que a gente possa ter a listação da árvore. A árvore vai ser diferente daquela que foi no ano passado, vai ser mais bonita ainda do que foi o ano passado. Nós vamos ter a passarela também. E nós vamos ter, através de parcerias, nós estamos buscando outras oportunidades também para trazer para a cidade de Londrina. Mas vamos ter novidades aí, nós estamos bem animados pelo fato das empresas estarem nos procurando, estarem propondo algumas ideias. Eu acredito que nós vamos ter um Natal mais bonito ainda. E um detalhe, Zona Norte, que é a questão do concurso de decoração natalina, que nós vamos estimular. Estamos falando com empresas, inclusive, para poder fazer um preço mais barato, para poder estimular as pessoas a decorarem as suas casas. Então, tem um grande concurso das decorações natalinas. E a nossa expectativa é que, não só as áreas que serão pela prefeitura e também pelas empresas, mas que a cidade inteira vai ficar iluminada, que a cidade inteira vai ter luzes para poder mostrar o Natal de Londrina para a cidade, para o Paraná, para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. É sempre bom lembrar que essa decoração, além de trazer esse clima natalino, também atrai muita gente. Gente daqui da cidade mesmo, que acaba vindo para esses pontos decorados, mas também muita gente de outras cidades da região que vem para cá para ver essa decoração e para consumir na cidade. Exatamente. Isso acaba gerando um volume significativo de recursos para a cidade, gera empregos. Você acompanhou a quantidade de pessoas que acabaram se beneficiando aqui em função disso. O próprio ônibus que vai estar circulando na cidade também. Tem várias outras atividades que nós estamos prevendo e que, com certeza, vai fomentar a economia da cidade como um todo. Muito obrigado, Alex Canziani. Uma novidade. Uma novidade. É isso aí. Em primeira mão para vocês, Silvano. Viu, Cid? Nós vamos lançar o Natal no dia 17 de outubro. Será o lançamento do Natal aqui, onde nós vamos estar apresentando tudo aquilo que nós vamos ter no Natal desse ano. Então, primeira mão para vocês, 17 de outubro, no gabinete do prefeito, o lançamento do Natal Londrina 2023. Tá certo, então. A gente vai estar acompanhando. E olha que legal essa questão do concurso da decoração, né? Durante muitos anos, Cid, você lembra que Londrina ficou apagada em relação à decoração de Natal, principalmente porque tinha aquela questão de consumo de energia, economia, as lâmpadas não eram em LED. Hoje, com toda essa tecnologia do LED cada vez mais econômico e mais luminoso, né? Olha que legal esse concurso, né? Das casas decoradas que a gente volta a ter, então, esse clima natalino em Londrina, que vem crescendo já nos últimos anos e que, nesse ano, deve fazer bastante sucesso.